Fala galera, sejam todos muito bem vindos ao canal, eu sou o Barbudo, vídeo de hoje aqui trazendo algumas novidades bem interessantes já para você começar o final de semana com o pé direito, mas antes de eu continuar no vídeo já queria lembrar que em comemoração aos 150 mil inscritos aqui do canal eu vou estar fazendo alguns sorteios de gift cards no valor de 20 reais, para participar é muito simples, o link está aqui na descrição, são 4 maneiras de você participar é só me seguir nas redes sociais que automaticamente você vai estar sendo habilitado aí nas suas entradas para o sorteio mas bom sem mais de longa, bora para o vídeo que é o que interessa para celebrar aqui os 100 anos de independência da Polônia, o site aqui gog.com está distribuindo aqui o concerto oficial de The Witcher 3 Wild Hunt são mais aí de duas horas de músicas em qualidades aí que vai de 720p até 4k tocadas aí por uma orquestra ao vivo em Krakow e para receber o conteúdo, cara, é muito simples, você vai visitar o site gog.com, o link está aqui na descrição basta clicar no banner que está na página inicial para estar requerendo aí a sua cópia se você não tiver cadastro no site é só fazer, é rapidinho, bem simples e cara, bem bacana, realmente uma homenagem bem interessante aí Players and No Barrel Grounds vai receber muito em breve as skins aí dos personagens Coringa e Arlequina da DC Comics esses novos itens cosméticos foram revelados primeiro num vídeo com a mensagem Alerta Fuga da Prisão Iminente e já no segundo teaser foi revelado com as skins totalmente já visíveis dentro do jogo as versões dos personagens utilizados como base para as skins são aquelas apresentadas no filme Esquadrão Suicida de 2016 a Arlequina está contando com o visual da atriz Margot Robbie com aquele cabelo colorido com tons de azul e rosa e aquela icônica camiseta Deadly Monster e também o colar escrito Pudding já no caso do Coringa é possível notar que trata-se da mesma inversão interpretada por Jared Leto com a sua maquiagem característica e também cabelo verde o problema mesmo cara fica por conta do preço das skins foi divulgado que o Coringa vai custar em torno de 20 dólares e Arlequina 25 dólares cara imagina pagar 100 reais aí na skin da Arlequina se você levar em conta cara que o preço hoje na Steam do PUBG está custando 53 reais cara é praticamente dois jogos pelo preço de uma skin eu particularmente achei a skin da Arlequina e tanto do Coringa também animal cara mas sinceramente pagar 25 doletas aí 100 reais uma skin cara sem chance para mim por mais de repente que eu curtisse e tal não sei o que não sei cara eu não tenho coragem de pagar 100 conto aí numa skin realmente é muito caro deixa aí no comentário cara o que você achou se você curtiu se você pensa como eu e de repente se você não está nem ligando curtiu tanto que vai pagar 100 reais sem ter dó aí da sua carteira ou da carteira dos seus pais seja lá quem for pagar para você eu particularmente não pagaria por mais que eu curtir mas realmente muito dinheiro conte aí no comentário o que você achou e para finalizar o vídeo cara Microsoft acabou de anunciar Crackdown aquele primeiro game da franquia Crackdown está gratuito agora na sua loja na Live Store para quem não conhece Crackdown foi um jogo revolucionário lá na época do seu lançamento que prometia uma destruição nunca vista antes de um jogo de consoles também foi um jogo de mundo aberto incrível que acreditou muita coisa aí nos planos bem ambiciosos do estúdio que desenvolveu Crackdown o jogo foi lançado com um exclusivo do Xbox 360 e depois recebeu aí uma sequência o Crackdown 3 que está há mais ou menos 8 anos aí sendo desenvolvido já está pronto para ser lançado agora no próximo ano para Xbox One e também para Windows 10 lembrando que o Crackdown 1 pode ser baixado agora no Xbox One através da retrocompatibilidade e você também já vai poder contar com uma versão remasterizada uma versão melhorada com total suporte a 4K para quem é usuário do Xbox One X lembrando que o link está aqui na descrição mas bom galera é isso o vídeo está chegando ao final espero que vocês tenham curtido se curtiu já sabe deixa aquele like compartilha com seus amigos do WhatsApp do Twitter do Facebook porque vai ajudar demais tanto na divulgação do vídeo quanto na divulgação do canal mas é só eu fico por aqui um forte abraço a todos e a gente se vê no próximo vídeo fui e aí